Então amigos que acompanham nosso projeto, nosso canal, a polêmica e bombástica do dia de hoje, na verdade desde ontem, o Radiolão. Então as evidências estão cada vez mais absurdas com relação a vincularem só um lado da história. As rádios aí então reclamando também, que já estavam reclamando e a pérola cereja do bolo é que o cara que foi supostamente exonerado como culpado é o cara que estava denunciando que tinha coisa errada. Então o circo está pegando fogo, é lamentável, triste, mas o mais preocupante de tudo, se tiver aí praticamente essa quantidade de inserções, o horário eleitoral acho que termina depois de amanhã. O TSE está se fingindo de malvadão para um lado e passando pano para o outro. Tanto que o Xandão estava ameaçando criminalizar o denunciante até ontem. Então, gente, preocupante demais. As boas notícias que o lado do bem está, o lado do bem está virando, São Paulo, Minas aí, são os grandes colégios eleitorais. São Paulo, se a pesquisa hoje de manhã, acho que estava com 51, 52 o Bonoro e 47 o Nine, mas o Radiolão, repito, então, é muito preocupante, muito preocupante mesmo. Essa questão aí deve ser investigada a fundo. O próprio pessoal está pedindo que segurança, então, para proteger a vida desse funcionário do TSE que estava denunciando essa situação por seus superiores dele, que aí demitiram ele como boi de piranha. Foi o nosso bom dia de hoje de manhã. Comentamos do boi de piranha. E o Bolsonaro está batendo desde de manhã nas entrevistas que ele está dando, do presidente, que não é demitindo um funcionário, vai ficar por isso mesmo. E está mais do que certo. Acho que tem que ir para a cadeia todo mundo que supostamente errou, né? Porque o outro lado sempre erra, né? Nunca tem má fé, né? Então, gente, vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho, tá? Feta final, faltam poucos dias aí, então, né? Faltam amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, domingo vai ser o dia da live da vitória, se Deus assim nos permitir, tá bom? Vamos ficar ligados nesse radiolão aí, tá? Vamos ficar espertos, tá? Cada dia que passa a situação fica um pouco mais tensa. Deus nos abençoe. Tchau. 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 Tchau.